A gente tava conversando lá fora um pouquinho antes. Consegue pegar a palavra aqui, por favor? Nós tava falando de... Pode deixar aí, pode deixar, tranquilo. Pode falar mesmo o que nós tava falando? Pode, claro. A gente tava falando de tomar enquadro. Ah, é? É. Vocês adoram tomar enquadro? Que isso, né? Quem gosta, pô, quem gosta? Cara, a gente tava comparando histórias. É, que ele tava falando do show dele e tudo mais. Eu falei, pô, tem uma história boa de bagulho que envolve enquadro. Só que, quer conversar de outra forma ou já quer conversar assim? Se quiser começar assim também, não é problema não. Não, tá bom, ótimo. Mas ele tinha uma muito boa. Você tinha uma muito boa. Não, eu falei. Eu já contei aqui. Só que quando eu tava viajando com o Edson, Rio e São Paulo. E aí eu tava levando uma parada boa, né? Enrolada em vários papéis de filmes. E aí o Edson falou, olha, qualquer coisa você engole isso aí, hein? Eu falei, beleza. Relaxa que eu engulo fácil isso aqui, né? Ledo engano, né? Aliás, parabéns aí pra quem... Eu vou te falar, ó, porque, caramba... Pra quem o quê? Nada, relaxa. Isso aqui, ó. Entendi. Pra quem... Isso aqui já é impossível. E aí, beleza. Aí chegou assim, e aí não deu outra. A gente tava passando por algum lugar e o Edson... Polícia ali, polícia, engole. Engole isso aí. Aí eu, porra, engoli, quase morri engolindo a parada assim. Tipo, não desceu quase, né? Eu quase morri engasgado de verdade. E aí ele encostou o carro e não tinha policial nenhum, cara. Não tinha nenhuma polícia. Não tinha nada. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar um raio-x. Cheguei assim, porra, se essa parada abrir, né? Desabrochar na minha barriga, né? Quando eu tiver, sei lá, dormindo, relaxando... Mas já aconteceu com alguém, já? Hã? Já aconteceu isso com alguém, já? O quê? De desabrochar na barriga, assim? Não. Já tinha visto alguma história disso? Desabrochar na barriga? A parada tava em papel laminado. A minha lógica é o ácido sulfúrico, não, o ácido gástrico do estômago... Laminado? Não era papel filme? Laminado, aí já dá pra, tipo, meter uma batata junto com uma cenoura ali. Talvez tivesse um papelzinho laminado, mas era muito papel filme. Eu falei, o ácido vai corroer o papel filme e a parada vai abrir, assim, vai desabrochar. E aí vai ser um impacto fulminante, entendeu? Em alguma hora. E aí eu tirei um raio-x. Na hora que eu cheguei, assim, eu já tava sem roupa. O cara falou, olha, fica ali. Eu já tinha tirado toda a roupa. E aí o cara bateu o raio-x, assim, que eu tava desesperado. E aí o cara falou, olha, não tem nada no seu sistema. Não tem nada. A gente não encontrou nada. Eu falei, como assim? Você não encontrou nada? Eu acabei de engolir. O pior foi ter que falar antes por que eu tô aqui, cara. Pra enferme. Por que que você tá aqui? Eu engolir um negócio. Engolir um baseado. É. Mas como eu falei, bom, às vezes, que era flor, né? Se fosse prensado, eu ia estar até hoje aí dentro de você. Pode pá. Aquele prensado, aquele tijolo escuro. Se é prensado, não. Se é um prensadão mesmo, tipo, aquele prensado mesmo, ignorante, assim. Você acha que o seu organismo, por estar tão acostumado de absorver tudo aquilo pra você, assim? É, eu acho que ele é. Não, eu acho que era uma maconha boa. Era uma flor, né? Era uma florzinha, você falou. Era uma flor. Só sei que depois, mesmo depois do raio-x, todo dia eu ia no banheiro, olhava, tinha nada, nada, nenhum papel, nada, a parada desapareceu no cosmos, assim, entendeu? Não, tem mais flagrante. É, eu lembrei dessa, lembrei quando eu tive que mostrar o saco também. Grande história, né, pessoal? É, duas da manhã. Não, essa é boa também. Essa é boa também. Essa foi boa. Já contou aqui ou não? Já? Já? Sete vezes. Inclusive, tem uma camiseta desse momento na loja, entra lá pra você ver. Que isso? Tem de mostrar o saco? Não. Ah. É, o policial fez eu mostrar o saco, duas da tarde. Mas se não tivesse uma camiseta do Bento mostrando o saco pra um policial? Vamos fazer essa loja, que tal, hein? Por favor. É? É. Já pra modelar. Aí eu tava chapado com a barba grande, cabelo todo fodido. Aí o cara, você tá indo pra onde, hein? Vai usar o quê? Já usou ou vai usar na praia? Eu falei, então nada não, senhor. Que isso? Aí o cara falou, quero ver tua cueca. Eu falei, infelizmente, eu tô sem cueca. Aí ele falou, então, quero ver o teu saco. Aí eu, pô, levantei, duas da tarde, carros, famílias passando, eu levantei o saco. Você não falou, infelizmente, eu tô sem saco, irmão. É. Imagina. Porra, eu tomo um tapa na cara, Yuri. Você sabe que assim não brinca? Eu falei, senhor, quem eu trato assim? Eu nuco. Por que você não falou, eu sou filho do João Ubaldo, cara? Aí eu tomou um soco na cara, eu acho, porra. Claro, né? O cara não respeita nada, esse cara. E aí eu mostrei o saco, aí o cara, eu falei, porra. Aí quando eu mostrei, não tinha nada, eu falei, cara, tem alguém com a minha descrição? Eu falei, alguma coisa assim, rodando por aqui pelo Leblon. Aí o cara falou, ah, tu cumpriu comigo, hein? Foi embora. Tu cumpriu comigo. Colega? Em Bangu, sei lá, aonde. Uau, que história, né, pessoal? Olha isso, duas da tarde, eu falo. Rio de Janeiro, né, isso aí. Rio de Janeiro é a cidade do Aladim mesmo, parça. Meu Deus. Você teve alguma história pior que a do Bento? Não, não. Eu comecei, aí ele falou, porra, mostrei o saco duas da tarde pro polícia. Eu falei, nada supera, eu acho. Não tem como. Eles fazem isso. Mas só eu tomei, tipo, tomei uns apavoros, uns apavoros engraçados, tá ligado? Tipo, os caras vêm dar uma revista assim, aí bater a mão no bolso aí. Tá ligado aquelas paçoca? Paçoca, paçoquita. Paçoca, paçoquita. Você tem que traduzir pro nosso público. Paçoca. Ah, paçoquita real, isso não é uma gíria. Não, 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 paçoquita mesmo. No bolso quadrado, né, porra, por exemplo, ao invés de esperar, que isso no bolso, paçoca, paçoca, caralho, você tira e morta. Não, paçoca aí, porra. O cara pensa que é um show de mágica, tá ligado? Que você tinha mesmo um baseado, você transformou numa paçoca ali. Porra, ia ser maneiro, né, o poder cartoon, né, mas não rola na vida real. Mas ia ser da hora, mano. Igual da arma, da bala, sair água, você não tem um baseado do nada, vira uma amostra de perfume que você pegou. É, esse é um momento bom pra você ser um mágico, né? É. Esse é um momento bom pra você fazer assim, é seu relógio policial. É, eu não entendo porque eles não fazem mais isso, né, cara? Se eu fosse mágico, eu ia fazer isso toda hora, cara. Acho que mágico nunca tomou enquadro, né? Cadê o... Cara, então esse peso, que peso? Que, o quê? Caramba. Que mágico. Porra, parabéns, obrigado, cara. Tudo vira um truque. É, eu ia salvar totalmente, fazer um baseado desaparecer às vezes, né? Mas eu não... É um baseado que... Não, policial, ó. É a sua arma. Aqui atrás, ó. Nossa, ia ser boa essa, mano. Porra. Mulher. Passar em revista de rolê, isso é mágico, entendeu? Passa a sua arma. Eu acho que melhorou um pouco. Pelo menos pro... Pros mágicos. Não, pelo menos na minha esfera, eu acho que as abordagens policiais... Até o cara tava falando um pouco, né? Ah, mano... Não, tipo... Quem tava falando isso pra gente? Era o outro... É, isso. De um dragão com nós também. Mas... Mano, o bagulho que eu tenho pra falar é tipo que é meio relativo também, né, cria? Tem vários pontos também desse Brasilzão loucão, os policiais na calada aí no meio da favela. Não, é, sim. Não imagina. Mas falando por mim, assim, ó... Depois que eu fiz tatuagem na cara, o bagulho reduziu muito o enquadro, mano. Ah, é? Por incrível que pareça, é. Porque eu acho que ele olha, assim, os policiais olham e falam... Mano, esse moleque tem tatuagem até no olho, perto do olho, tá ligado? Tipo, se eu tiver de balaclava, eu tenho que fazer igual o Batman, pintar meu de preto pra não saber que é eu, tá ligado? Sim. E achei tatuagem. Porra, feio um bagulho de errado mesmo. Fácil acesso, assim, tá moscando na rua, também não é assim, tá ligado? Então, tipo... É, uave, mano. E papo reto mesmo, não é... Só tem aparência, assim, tá ligado? Também só vinha, às vezes, do lugar, também. Já tomei muito enquadro nas antigas, tá ligado? Mas... Nada de errado, pô. Mas a tatuagem... Qual é o motivo da tatuagem? Que os caras veem, não é? Como muito fácil o acesso, saca? Tipo, quem tem tatuagem na cara é muito fácil o acesso. Então, se eu roubar alguém ali... Desculpa aí, mas fácil o acesso? Fácil de reconhecer, entendeu? Então, tipo, se eu roubar o C ali, é só você falar... Pô, tinha 2X embaixo do olho, tá ligado? Pega São Paulo inteiro, a porcentagem das pessoas que tem 2X embaixo do olho. Entendeu? Você já sabe onde mora. Pô, aí eu... Artistão aí, ó, tá ligado? Pô, não é... Trumbar de famoso, mas também não é desconhecido mais, tá ligado? Então, tipo... Acho que os caras olham, assim... E esse bagulho também mudou muito, mano. De, tipo... As pessoas que têm um naipizinho mais alternativo, assim, ó... Não tá tomando mais muito enquadro, não, também. Tá ligado? Nas antigas já era... Tipo, você tinha um cabelo colorido nas antigas. Você tinha, tipo, um... Porra, na época que eu tinha um moicano. Fiz bagulho assim, tá ligado? Porra, você já tomava muito enquadro, tá ligado? A dica pra você que quer roubar, faz tatuagem de reina na cara e sai roubando. No outro dia você não tem mais a tatuagem. Mano, não. Não, não rouba. Não precisa roubar, não precisa roubar. Só que o bagulho o quê? É isso, tá ligado? Se você fizer tatuagem na cara, todo mundo vai saber quem é você no outro dia, tá ligado? Não é pro seu... Parça, é... Tá aí no mundão, quer usar pro bem, usar pro bem, quer usar pro mal, usar pro mal, tá ligado? Meu conselho é seguir do lado bem ali e ficar suave, tá ligado? Fugir de perreco. Coisa mais gostosa também, por mais que, pô, o bagulho é desgastante, o bagulho é paia. Todo mundo sabe, o bagulho é paia. Você tá voltando do trampo, tá indo pro trampo. Enfim, o bagulho às vezes é maior trago, tá ligado? Mas tomou em quase, você não tem nada, não deve nada, tá tudo certinho assim, eu também, nossa, você bate assim, ó, de frente assim, eu falo, é isso então. Vou te falar que mesmo quando eu não tenho nada, a polícia, quando eu vejo a polícia, eu já... Eu tenho uma sensação meio ruim, assim, entendeu? Você lembra dos seus tempos do Leblon e fala... Porra, outro dia mesmo, eu tava parado no sinal. Não, eu tava parado no sinal, cara, levando madruga pra passear aqui, onde eu moro aqui na rua, né, e aí tinha três policiais, assim, no sinal, né, e aí eu parei com madruga e tava com uma cara meio podre, assim, né, não tava com nada narcótico, né, mas aí o policial, cara, um cara de dois metros de altura, veio se aproximando de mim, e aí eu falei, puta merda, aí o cara, opa, aí eu falei, hum, fodeu, né, meu pior pesadelo, tinha lado, mas o cara me abordou achando que eu sou um criminoso, né, o cara falou, olha, curto o teu podcast lá, hein, é mais nada, juro, é, pô, sou fã do teu podcast, é mais nada, no sigilo, tá? O cara falou alguma coisa assim no sigilo, não me conta pra ninguém. Você é meu fã no sigilo, eu sou seu fã, mas no sigilo, hein? Eu achei, foi uma coisa meio afrontou, eu achei que ele queria esconder até dos outros policiais, ele veio todo meio, como se fosse me dar um enquadro, assim, e falou, olha, mas no, só entre nós, alguma parada assim, tá bom. Pros policiais que tão vendo aí, tudo que a gente tá falando de droga é fictício aqui, tá? Uau, nossa, eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?